É assim que o corintiano enxerga o Pacaembu. O estádio municipal Paulo Machado de Carvalho, mais até do que o Parque São Jorge, é a casa do Corinthians. É o preferido das mulheres. Que acho mais tranquilo e mais sátil, mais fácil acesso. É o preferido também das crianças. No jogo contra o Guarani, o público de 33 mil pessoas viu Marcelinho participar dos três gols do time. No passe para Mirandinha. Na cobrança de escanteio para a cabeçada de Gamarra. E na jogada que terminou nos pés de Vampeta e nas redes do Guarani. O time de Campinas ainda marcou dois gols com Luiz Cláudio e Samuel. Mas a vitória é do dono da casa, líder isolado do Campeonato Brasileiro. Pode ter certeza que aqui vai ser difícil roubar a imposta do Corinthians. Tem algo diferente nesse Pacaembu aí, com certeza é para a equipe do Corinthians. Porque algo nasce de campo, algo surge na torcida, é uma coisa fora do normal. É uma coisa fora do Brasil.